Kizomba do Ano Rola Tonifica Featuring Gary Nunca te esqueci de Bo E o vencedor é Lisandro Cucci Karma Família A mí sim podia falar Batacanta era melhor Nunca gostei de falar não Mas Estou muito feliz Obrigado a esse e-mail Obrigado ao público Karma foi minha primeira música que escrevi na Crioulo E desde que está cantando na Crioulo Estou a gente de mim mesmo Acho que a minha terra é minha fonte de inspiração Então, então que lança mais álbuns na Crioulo Põe o estudo que está ali Que dá mais pra minha povo Que inspira outra geração Tenho só 23 anos hoje Enquanto o Cabo Verde Para a nossa cultura Mamã, muito obrigado A minha luta para o povo todo dia Até quando é mais difícil Tem horas que Ela levanta meus esculpão E tem que levantar para morrer Para morrer minha mãe batalhadora Muito obrigado para tudo, mamã Também é para a Soraya Em começo, graças a ele Em tamale, então dá tudo pra ele Nessa, Miguel e Mori Minha tropa I love you, bruh Audrey, I love you too Thank you for everything Povo! Menina! Obrigado, CME Obrigado, CME Obrigado Obrigado, CME